Fala aí galera, beleza? Eu sou o Guiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bem galera, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto polêmico Que eu gostava muito de fazer na época que eu tava vidradácio em aqui o Worlds Que é sobre Harold Martin, tá bom? Então, antes do vídeo começar, solta a vinheta e vamos pro vídeo galera, é nóis! Bem galera, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito polêmico Que é as Harold Martin Bem, você pode se perguntar, o que é Harold Martin? Cara, Harold Martin é um item na loja do Walk World que você compra através de dinheiro real, tá? Você consegue comprar esses itens e normalmente eles são itens que são sólidos, tá ligado? São itens que você consegue ter, por exemplo, os calendários Os calendários de 2014, não, eu não lembro se tinha Chronomance, Chrono Corruptor, Chrono Commander, Chrono Dragon Knight Ah, eu não lembro os outros, porque eu parei de jogar e eu não lembro qual que seriam os próximos Terramar Hoje em dia eu sei que tem como você comprar esses calendários dentro do jogo através de acess Mas, eu comprei a minha card Clasher, na época, por essa conta aqui, pelo site A card Clasher é uma badge, tá ligado? É um monte de cartas, eu tenho ela aqui, se quiser eu posso mostrar pra vocês Que você vem aqui no Shop do Book, você pode comprar ela aqui, ó, card Clasher Clica aí em tem Shop, ela te dá uma capa, uma capa, uma classe, uma armor e duas blades Uma é espada e outra é dual Não sei se isso aqui é dual também, eu não comprei essa, sabia Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o set completo delas É um só, é, sabia Porque a QW pilhata é assim, você tem que colocar dual assim pra virar dual, tá ligado? Opa! Cara, que bagulho feio, mano Aí, poucas ideias Assim, ó, bem bonitinho, eu vou mudar a cor aqui Você pode personalizar o olho Você muda a capa Então eu vou botar um verdinho claro aqui, ó E personaliza a espada também Aqui não personaliza o bolso dentro dela aqui, ó, vocês estão vendo? E aqui por fora É a primeira, que é a base color, tá vendo? Beleza, vou botar essa corzinha aqui E tem a badge Vou clicar na badge Tem a Rose Shop, que é a Rose of Cards Eu já tenho ela Vou mostrar pra vocês aqui, ó Sem problema algum, eu posso mudar aqui pra vocês verem House, House of Cards Vamos lá Vou botar pra minha House Beleza, essa aqui é a House of Cards É uma casa, né, de cartas e tal, bem bonita E esse é o pack da Heromart Tá Bom, vamos pra Joy em Heromart Que porra é essa que tá passando na minha rua, velho Vai tomar no cu, é só começar a gravar que acontece isso Vamos aqui pra Joy em Heromart Que eu não sei se esse lugar é exclusivo Somente pra quem tem isso aqui Se você clicar em Goto Store Você vai diretamente pra loja deles Mas eu não quero Eu vou depois Vão saber que é pra só clicar Aqui pra dentro, ó Você tem os packs que a galera mais compra Que é essa aqui Vou clicar também A Card Clasher Isso aqui eu não sei o que é não Essa aqui é a Undead Paladin, né Vou clicar também Beleza, vamos ver aqui no shopping da Heromart Agora porra Deixa eu sair do full screen aqui, galera Beleza, vamos vir aqui pra cá, ó O que que foi melhor pra eu mostrar pra vocês O que eu quero mostrar, galera Ó, Sharpage Caralho, demora muito pra abrir Sharpage no meu PC Meu Deus do céu Bom, vamos descer mais aqui, ó Support, Chartix, Heromart A Heromart que ele tem aqui nessa conta É a TimeKiller A QDW2013 Calender Card Clasher Chaos Pack Doom Pack Donk Night Overlord E Serputura Fichada Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui o Heromart que eu tava vendo aqui, né É o outro dela, sabe? É aqui, ó Todas as Corruptor de Cronomancer É como se fosse a Crono Corruptor com a Cronomancer Tá ligado? Praticamente isso E todo ano eles fazem essa analogia ao tempo Tá ligado? Essa classe aqui eu acho muito legal É a temática favorita da E Que é as Cronos São as Cronos, tá? Essa aqui é muito bonita, cara Muito bonita mesmo É como se fosse uma Crono Corruptor com uma Cronomancer Só que vermelha Eu acho muito legal essa ideologia que eles fazem, tá ligado? Eu acho muito legal mesmo Bem legal Só que é meio carinha R$19,95 Tá ligado? É um pouquinho caro Mas aqui, ó Mostra os posters que você tem acesso Não dá pra clicar Legal Então é isso Vou fechar aqui o site da Heromart já Obrigado, Heromart Me ajudou bastante, caras Vamos junto Sou um fiel comprador aí Bom, vamos abrir aqui o Shop das Badges Heromart E vamos ver O que que vem na Doomwood Modpack? Get Items Precisa clicar em Get Items Você vai ter que comprar Isso aqui é pra comprar Armor Isso aqui é pra comprar Classe Isso aqui é pra comprar o Realm E a espada vem de graça Que você é só comprar aqui Get Class Vai abrir um Merge Shop Aí eu falei pra vocês O Merge Shop Que você vai precisar De uma classe E do Left Hand Of Paladins Slayer Class Que tava lá no outro Aqui vai precisar exatamente Das mesmas coisas Aqui Das mesmas coisas Aqui é só comprar Vocês podem ver aqui É bem tranquilo, cara Essa é uma classe muito boa Só que Nos tempos de hoje Ela não tá Tão boa Tá? Ela não tá tão boa Eu vou mostrar pra vocês aqui Join Green Dragon Gui, você compraria Paladins Slayer? Eu compraria Tá? Eu compraria De novo Tá ligado? Eu compraria Mas Ela não tá tão boa Nos dias de hoje Vocês podem ver Que o dano dela É bem É bem limitado Tão vendo aqui É bem É muito limitado O dano dela Tá ligado? Raramente ela crita Tão vendo aqui Que não tem muito crítico, né? E as classes de hoje em dia Cara, é assim Pá, 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 pá É num ritmo Muito absurdo de dano Já a Paladins Slayer Não tá mais assim Infelizmente Ela é uma classe boa Tá ligado? É uma classe boa Pra farm Pra farm de pequenos monstros E cara Eu compraria Mais pela raridade Tá? Mais pela raridade Porque cara Eu jogo esse jogo Aqui desde 2008 E eu vi Essas classes chegando Então Pra mim sempre foi um sonho Tá ligado? Então cara Eu compraria assim Tá bom? Vamos lá Badges Hero March Donkey Knight Overlord Item Shop Vamos ver aqui Overlord Don Blade Uma espada muito bonita Do Sepulture Sepulture é foda Sepulture Uma classe Donkey Knight Overlord Donkey Knight Overlord Armor Sepulture Helm Sepulture Original Helm Isso aqui é muito bom Esse Helm aqui Tá ligado? É muito foda Eu não tinha comprado Meu Deus Bom A carte classe Eu já mostrei O que é Essa aqui Foi Se eu não me engano A Segunda Helm A segunda não A terceira Terceira Terceiro calendário Foi em 2013 Esse aqui Tem aqui Time Killer Classe Helm É muito bonita O set dela É muito bonita Essa capa É muito foda Muito foda mesmo Mas cara Eu nem vou testar ela Porque eu não sei usar ela Eu não sei Ou ela é muito fraca mesmo Ou ela é muito fraca Porque eu achei Entre todas as Helmites Que eu já usei todas Ela é a crono Mais fraca que tem Tá ligado? É a mais fraca Mas Eu compraria Por causa do set Vocês podem ver Que as skills dela Uma só Em alta Cada cor E é isso É É isso A classe Eu não acho Tão eficiente Não Mas Ela é muito bonita Ela é muito rara Eu comprei A mais pro quesito De raridade Veds Calendar Chrono Commander 2014 Eu tinha na minha conta Que foi banida Infelizmente Acontece E eu tinha a Chrono de 2015 Também Então Essa aqui Foi a que me inspirou A comprar o meu Calendário de 2015 Galera A Chrono Commander A Chrono Commander Pra mim Era a melhor classe Do game Até começar Essas putarias De classe OP pra caralho Que a Eta fazendo Vocês podem Achar estranho Que eu tô falando Mas cara Vodhide Lord É uma classe Muito desbalanceada É uma classe Muito forte Eu nem colocaria Essa porra no jogo Parece que a classe É que dá piratas Sério Ela é muito forte É extremamente forte Essa merda Não deveria ter no jogo Tá ligado E cara Essa aqui Pra mim Era a classe Mais forte Do game Pra matar a boss Porque ela É pay to win É pay to win Pra você ter uma classe Assim A voids Pode formar Não member Pode Mas essa aqui Cara Era uma classe Que tipo Era o sonho De consumo De todo mundo Tá ligado Você viu que eu queria Ter pra caralho Ali mano Mano A maior diversão Do meu jogo Era Bater alto Em mob Em mob Tá ligado E ela é bem simples Você vai estacando O seu 2 Aqui Vai estacando Alto ataque 2 Você vai dar Alto ataque Alto ataque 2 Alto ataque 2 Alto ataque 2 E assim vai Até você achar Que ele tá legal O mínimo Pra você gritar Bastante É 4 Mas pode ficar Apertando o 2 Aqui E apertar o 4 Entendeu Era simplesmente Isso aqui Que era legal fazer Tá matando o bicho O dia inteiro E cara A minha opinião Sobre as Aeromart De hoje em dia Tá ligado Eu não testei as novas Eu não sei Quais são as novas Eu comprava Pra revender Eu admito isso Não é uma coisa Legal pra fazer Mas Eu fazia Tá Não é uma coisa Legal A se falar Mas eu comprava Pra revender E cara Pelo preço E pelo quanto eu lucrava Pra mim Valia muito a pena Fazer aquilo Mano Valia muito a pena Mas Pra hoje em dia Eu não compraria Tanta Aeromart Tá ligado Ó Uma classe Tipo Por raridade mesmo Classe boa De Aeromart Não existe A card clasher A card clasher Pode falar assim Ah minha Mas é uma classe Muito forte Tá bom Ela é muito forte Mas ela não mata Mas ela não mata Um Bink Ela não mata Dracate Tá ligado Ele não mata Esses bichos Que tem muita life Aquele bicho Lá de Legion Rider Lá de Legion Arena Não mata Então cara São classes Que são mais Pra decoração Pra mais deixar Você inventar O mais caro Podemos dizer assim É uma classe Que pra deixar você Com status Dentro do jogo Então cara Minha opinião Sobre a Aeromart É Você vai comprar A Aeromart Porque você se interessa E não pela força dela Tá bom Então é isso Vai tomar no cu Filha da puta É nóis Eu vou comprando aqui Foda-se Family Land Tô puto Que mano É só começar a gravar Que aparece esses carros Aqui na minha rua Vai tomar no cu Não